Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Olá, estamos no ar com o programa Caravana Missionária Jesus das Santas Chagas. Que alegria ter a sua companhia aqui na programação da TV Evangelizar, que hoje está para mais de 2.100 cidades. Você sabia que nós estamos falando para mais de 4 milhões de pessoas? Está vendo a bênção? Está vendo a graça que acontece através do seu sim associado da obra Evangelizar? Por isso eu quero convidar, se você não é associado, torne-se ligando para nós no 041-321-6060. O seu sim vai ajudar a TV Evangelizar a chegar a mais e mais corações. E a Caravana Missionária de Jesus das Santas Chagas tem o objetivo de percorrer todo o território nacional para levar esta devoção. Levar a devoção a todas as comunidades, paróquias. Então, se você sente no seu coração o desejo de levar a Caravana Missionária de Jesus das Santas Chagas para a sua cidade, converse com o seu parco, converse com o seu bispo e ligue para nós no número 041-321-6058 e também no 041-321-6193 ou pelo e-mail que está aparecendo na tela. Dessa forma, você vai nos convidar e nós vamos com muita alegria levar a Caravana Missionária de Jesus das Santas Chagas aí na sua cidade. E a partir de agora, nós vamos viver um momento de fé, um momento de oração, juntos na caravana que aconteceu na cidade de Imbituva, aqui no estado do Paraná. Quero mandar um abraço todo especial para Dom Sérgio, que é bispo da Diocese de Ponta Grossa e que nos autorizou viver esta caravana na cidade de Imbituva. Também mandar um abraço todo especial para o Padre Guilherme, ele que é o parco do Santuário Santo Antônio, onde esta caravana aconteceu. Mandar um abraço todo especial para o povo de Imbituva e também de todos os campos gerais, Ponta Grossa e toda a região. Juntos, então, nós vamos viver a partir de agora este momento de fé e de oração, com a acolhida do ícone de Jesus das Santas Chagas, dos itens devocionais e rezar o terço juntos. Eu e você, junto com todo o povo de Imbituva. Vamos juntos! Bendirei ao Senhor! Bendirei ao Senhor! Bendirei ao Senhor! Bendirei o Teu nome! Ó Senhor, Deus da vida! Quando eu quis voltar, não perguntaste onde andei. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Chagas abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre vós e o perigo Chagas abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre vós e o perigo Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Quem aqui, alguma vez, se ralou no chão? Quem aqui hoje está ralado? Ninguém, né? Mas nós já nos ralamos no chão Quando isso aconteceu quando criança Eu não sei se a sua mãe Ou a sua avó Deu um beijinho E disse que logo Logo passa Logo passa Eu não sei se aconteceu isso contigo Mas com o Filho de Deus Aconteceu Com o Filho de Deus aconteceu A devoção Às santas chagas Meu irmão, minha irmã Não é uma coisa de última hora Não é algo da modernidade De agora Porque não tínhamos algo para devotar Então surgiu A devoção às santas chagas Não A devoção às santas chagas Começa No desejo de ver o Cristo Lá no túmulo É interessante Quando nós olhamos Para o ícone das santas chagas Que nós vamos perceber Aonde estão Os cravos Por que que eu lhes perguntei Meu querido irmão Minha querida irmã Se você já foi ralado um dia Vocês lembram que Na madrugada do primeiro dia da semana As mulheres foram com perfumes Ao túmulo de Jesus E por que que elas estavam levando perfume Porque ao ungir o corpo Elas acreditavam Fernando Elas acreditavam Que o corpo duraria mais tempo E com isso Elas poderiam ter o Senhor Mais tempo junto com elas Por isso que elas foram perfumar Ungir o corpo de Jesus E quando chegaram lá O que estava Retirado do túmulo A A pedra A pedra foi Removida A única porta Caio Que Deus abriu Pelo lado de dentro Foi A pedra do túmulo A única porta Que Deus abriu Pelo lado de dentro Foi A do túmulo E ressuscitado Jesus bate A nossa porta Porém antes Antes disso tudo acontecer A mãe de Jesus Segundo a tradição Da igreja Vejo As chagas Feridas Doloridas Do seu filho Como um sinal Como um sinal de amor Como um sinal Pleno de amor E aquelas mulheres Foram para Ungir aquelas chagas É este amor Que nos faz Querer Meus queridos Irmãos e irmãs Cuidar um do outro Na espiritualidade Do Senhor Do Senhor Do Senhor E diz a oração Que nós nos escondemos Nas santas chagas Do Senhor Porque as chagas Elas foram Vencidas As chagas Do Senhor Foram Glorificadas Aquilo que era dor Virou amor Aquilo que era sofrimento Se transformou em paz Aquilo que era tristeza Se transformou Em alegria Alegria Paz E amor Divinal Amém Em torno a Ti Viemos Te adorar Num só coração e alma Queremos Te exaltar Por amor a Ti Queremos Te louvar Com todo o fervor Proclamamos numa só voz És também redenção Neste vinho e pão Ó doce paixão Por Tuas chagas Senhor Fomos curados Em cada conta do Terço de Jesus das Santas Chagas Nós clamamos por você Pela Tua oração Pelos pedidos que você vem ligando Durante todo o dia Aqui na programação da TV Evangelizar Como foi belíssimo acompanhar a pregação Do Padre Ederson Não é mesmo? As palavras que vêm calar no nosso coração Por isso juntos meus irmãos Nós queremos continuar neste programa Caravana Missionária de Jesus das Santas Chagas Neste primeiro bloco A gente já pôde acompanhar a primeira parte Onde nós recebemos os devocionais Onde nós rezamos o texto Onde nós temos a pregação E um dos momentos altos É o passeio de ícone de Jesus das Santas Chagas Tenha certeza Jesus das Santas Chagas Também visitou a tua casa Através aqui da TV Evangelizar Por isso eu quero frisar com você Torne-se um associado Nos ajude a levar isso para mais e mais corações Ligando para nós no 041-3221-6060 Você vai poder fazer duas coisas Primeiro Fazer o seu pedido de oração Já colocar a sua intenção Para que no segundo bloco Nós possamos rezar com você e por você E depois Tornar-se também um associado da obra Evangelizar O Papa Francisco Ele pede Que a igreja seja uma igreja em saída Que nós possamos evangelizar Para fora das portas da igreja E você pode nos ajudar a fazer isso Se tornando um associado da TV Evangelizar Então o meu convite já foi feito Eu tenho certeza que você vai pegar o seu telefone E ligar agora No segundo bloco Vamos viver um momento muito especial O momento da Santa Missa Por isso Nós vamos para um breve intervalo Mas eu quero que você fique conosco Enquanto nós estamos no intervalo Vai ligando Vai fazendo o seu pedido de oração Porque quando a gente voltar Vai ser momento de graça Diante de Jesus sacramentado No altar Eu espero por você Até já Esta é a nova capelinha Traz A Santa Chagas E será enviado Para as pessoas que já tinham A capelinha de Jesus E quem quiser Ser um mensageiro Da Santa Chagas Para fazer o que? Trinta famílias Trinta casas A capelinha vai passando E vai levando A mensagem Do líder Da Santa Chagas Do mensageiro Proclamando E rezando o que? A novena da Santa Chagas É uma devoção De cura E profunda Libertação Viva a Santa Chagas Reina Senhor Neste lugar Não perca mais nenhum vídeo Na TV Evangelizar Inscreva-se agora Estamos de volta Com o programa Caravana Missionária De Jesus das Santa Chagas Como é bom A gente poder viver juntos Essa experiência Você que está aí na sua casa Poder sentir um pouquinho De como é evangelizar Fora dos muros Fora dos portões Aqui da TV Evangelizar É uma alegria Para nós poder percorrer De norte a sul De leste a oeste De todo este nosso país Levando a devoção De Jesus das Santa Chagas Afinal de contas Esta é carisma Da obra Evangelizar Eu pedi para você Durante intervalo Ir ligando Fazendo o seu pedido de oração Mas se você não conseguiu Ligar ainda Continue ligando 041-3221-6060 Porque agora no segundo bloco Nós vamos viver a Santa Missa Vamos viver a adoração Vamos presenciar também A entrega da placa Para o Santuário Santo Antônio Mais uma vez Quero mandar um abraço Todo especial Para o povo de Imbituva Para o Padre Guilherme E para Dom Sérgio Bispo da Diocese de Ponta Grossa Como é bom A gente poder sair em missão E isso só é possível Mais uma vez eu repito Pelo teu sim Associado da obra evangelizar Então ligue para nós Torne-se um associado E nos ajude a levar A caravana missionária De Jesus das Santas Chagas A mais e mais corações A mais e mais cidades Por todo esse nosso Brasil Agora nós vamos viver O momento da Santa Missa Por isso nós queremos Entregar no altar De nosso Senhor Jesus A tua intenção A tua causa E depois no momento De adoração Também no momento Da entrega da placa Ao Santuário Santo Antônio Nós queremos juntos Eu e você Aqui da TV Evangelizar E você na tua casa Sermos um só Com o povo de Imbitudo Com o povo do Santuário De Santo Antônio Diante do altar De nosso Senhor Jesus Vamos juntos celebrar Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Vamos celebrar Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Ele está presente aqui 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 A chaga do lado do seu coração E por que Jesus oferece a chaga gloriosa Aquele especialmente Aquele especialmente Que naquele momento Não acreditava Como diz Santo Antônio Padre Guilherme Em uma das homilias Sobre o Evangelho Deste domingo da fé Deste domingo da misericórdia O Senhor mostra as chagas aos seus Para que nós não continuemos Colocando cravos e pregos Em suas mãos Em seus pés E em seu coração O Senhor revela Suas santas chagas Gloriosas chagas Para que nós Segundo a palavra de Santo Antônio Vosso Padroeiro Nosso Santo Intercessor Que nós não continuemos Martirizando Crucificando O nosso Senhor Jesus Cristo E não é de graça Que Jesus Cristo A Santa Faustina Diz Rezai E peça A divina misericórdia Para que do meu coração Raios curativos de luz Se estendam Pela humanidade Meus queridos irmãos e irmãs Uma das coisas Que o Evangelho de hoje Também nos ensina Nós não podemos querer ser Exclusivistas Veja que Tomé Não estava Na comunidade E quando contaram a ele Vimos o Senhor Ele não acreditou E Jesus Durante oito dias Não apareceu Para Tomé Que era um amigo seu Jesus poderia ter aparecido Em qualquer momento E falado Sou eu meu irmão Estou aqui Mas Jesus apareceu Oito dias depois Porque oito dias depois Eles estavam Novamente em Em casa E naquele momento A comunidade cristã Já celebrava A palavra E a Eucaristia E nós não Vamos enxergar Jesus Exigindo que lhe apareça Nós vamos Ver Jesus Se nós Participarmos Da vida Da comunidade O cristianismo No cristianismo Não existe salvação Por pincelada Jesus não nos pega De um por um O Senhor não nos pega De um por um O Senhor nos salva Em comum Unidade Como retirou O povo do Egito Todos juntos Não um por um Assim ele nos salvará Todos juntos Não um por um Por isso que Tomé Voltou para casa E viu Jesus Talvez hoje Meus irmãos Nessa experiência Que nós Padre Guilherme Eu Os nossos irmãos Da obra Evangelizar Você que veio aqui Que pertence A esta comunidade Ou veio de outras comunidades Até de outras paróquias Talvez hoje aqui Você vai voltar Para casa Feliz Contente Porque Eu vi Eu vi Jesus Eu vi Jesus Através Das suas Santas E gloriosas Chagas Que ele nos revelou Para provar E infundir em nosso coração Um amor divinal Que só pode vir Do ressuscitado Que a luz de Deus Meu irmão Não nos falte E que sejamos Abençoados Pelo nosso Senhor Ressuscitado Venha sempre Aqui Ou em qualquer Templo Igreja Católica Apostólica Romana Venha diante da mesa Da palavra Da palavra E diante da mesa Da Eucaristia Para ver O Senhor Deus está aqui Neste momento Sua presença É real Em meu viver Entregue Sua vida Em seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus Deus lhe trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Ele é autor da fé Do princípio ao fim De todo este momento E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus lhe quer sorrindo Receba com alegria E com votos De profunda comunhão A placa Da caravana missionária Jesus Das Santas Chagas Amém E de modo Muito especial A cada um de vocês Irmãos e irmãs Que aceitaram este convite De viver esta experiência De Deus A nossa gratidão A todos vocês A comunidade aqui Do Santuário Santo Antônio Que com muito esforço Com muita dedicação Prepararam com muito carinho Este momento Que nós agora estamos vivendo E também aos nossos diáconos Aqui presentes Enfim Somente queremos dizer Obrigado Muito obrigado E neste momento Eu passo a ler O que está escrito Na placa Jesus das Santas Chagas Caravana missionária Uma ação de evangelização Da obra Evangelizar Curitiba Paraná Nossos sinceros agradecimentos A esta comunidade Que acolheu a caravana missionária De Jesus das Santas Chagas Prefiro uma igreja acidentada Ferida e alamentada Por ter saído pelas estradas Do que uma igreja enferma Pela oclusão E pela comodidade De se agarrar As próprias seguranças Nos diz o Papa Francisco Que bênção Que graça E olha só A caravana missionária De Jesus das Santas Chagas Ela vai nas cidades Nas paróquias Também para prestigiar Os nossos mensageiros E mensageiras Então eu quero convidar você Você que está acompanhando A gente agora Pela TV Evangelizar Que tal você reunir A sua família Ao redor da mesa Com a capelinha De Jesus das Santas Chagas Rezar o terço De Jesus das Santas Chagas Juntos Em família Se tornar um mensageiro Uma mensageira Da capelinha De Jesus das Santas Chagas Olha é muito fácil É muito simples Basta você ligar para nós No 041-321-6427 Ou então entrar em contato Pelo e-mail que você está Acompanhando na tela Dessa forma você se torna Um mensageiro E vai levar a devoção De Jesus das Santas Chagas Para a tua cidade Para a sua comunidade Para a sua família Como eu disse A partir de 10 pessoas Você já consegue montar O seu grupo Então não perca tempo Nos ajude Vamos evangelizar As pessoas precisam Cada vez mais Encontrar essa devoção Porque nas Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Nós somos curados Nós somos libertos Você que acompanha A programação da TV Evangelizar Pode acompanhar dia a dia Quantos são os testemunhos De graças alcançadas Pelas Chagas De nosso Senhor Jesus Quero também motivar você Mais uma vez Quer levar a caravana Missionária de Jesus Das Santas Chagas Para a sua cidade Fale com o seu padre E entre em contato Conosco nos telefones E no e-mail que está na tela Vai ser uma alegria Para nós poder visitar A sua comunidade Visitar a sua capela A sua paróquia Juntos Nós evangelizamos mais Quero convidar você A ficar com a programação Da TV Evangelizar Depois você pode também Encontrar esse programa No nosso canal Do Youtube Tá bom? Fique conosco E na próxima semana Eu espero por você Convide mais pessoas Vamos viver juntos A caravana missionária De Jesus das Santas Chagas Cantai A Deus com alegria Resultar Em seu santuário Vamos todos aplaudir Ao Deus que nos viu Fecha um pilar Em sua presença Cantando louvores Ao Senhor Louvar A Deus com alegria Resultar Em seu santuário Em seu santuário Vamos todos aplaudir Ao Deus que nos criou Fecha um pilar Em sua presença Cantando louvores Ao Senhor E em seu lecturer Escutar